a netinha ó o remédio de vermi aqui hoje a valentina vai tomar remédio de vermi o nome se chama vermiquil mostra a caixinha o remédio que ela toma vermiquil esse remédio aqui ele indicado para dar em três em três meses ela já tá dupla então é muito importante ela remédio de vermi tanto para nós como para ela mesmo que é vermi o valor dele tá R$ 39,99 muito bom a valentina chegou no tempo que ela tem muito vermi e nós não tínhamos a ciência tanto da importância ela é morta e um dia ela se tapa com muito vermi nós temos e os vermi são mortos né Tina então é muito bom esse aqui é o remédio e ele dá por quilo ela tá aproximadamente a 4 kg né amor que tem 1 ml corresponde não vira para lá para cá aqui ó ó ó e ahang a gástase é legal não há a a a aqui ó, quer biscoito? ó, aqui ó ela não gosta, ela sabe? tá um remédio? vamos ver tá, tá aqui ó não, não então, ó Tina quer? hum não tem nada pra ela não fingir que vai dar um biscoito por exemplo não, amor é brinquedo de criança, né? você quer? pelo amor de Deus ah ah biscoito? também, ó morde, para aí, por favor você quer pão? como ela gosta de pão, né? o que não pode, ela quer comer ah 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 tina o que que aconteceu aí? tio deu de gravação deu de gravação meu Deus não tá pra você não daí morde, tina você como você se viu muito? forte bebê amou bastante então vai vai ter que beber ai ela bebeu? bebeu? bebeu olha no chão ai olha quantos perdi tem mocha amou eu vou usar tu acha que ela bebeu bem você vai beber a morte não calma Tina vai ter virar para lá você tu não esperou ela botou em virar com tudo paciência tem que ter calma eu vou confiar mas não isso é tão mal fala de graça não é Tina na boca da cachorra solta ai é difícil para não vai se perdi hein para você vai cair não calma não se perdi calma não calma 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 valentina toma calma 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 Calma, bem, calma, calma. Boa, menininha. Boa, menininha. Ô, Tina. Calma, bem, calma. Calma, Tina. Calma. 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 Você coloca na comida, amor. Não, não pode. Calma. Por quê, velho? Por quê? Vem. Olha aqui, mãe. Isso aqui é de quê? Calma. 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 Ela jogou, ela leva, né? Ela vim embora. Mas ela bebeu. Tá bom? Ela bebeu. É gostoso? É gostoso. Ai, ai. Que louca. Sai fora, Oxi. Tô com o remédio em cima dos outros.